Os motoristas que precisarem seguir sentido Rio de Janeiro devem ter a atenção redobrada por causa de obras no principal acesso de Teresópolis, o bairro do Soberbo. Caminhões e máquinas da concessionária Rio Teresópolis, a CRT, estão na pista para fazer o serviço de recuperação do asfalto. Parte do piso está sendo retirado e o solo preparado para receber uma nova camada asfáltica. O serviço acontece nesse trevo ao lado do mirante do Soberbo e além do entorno do atrativo turístico, que inclusive segue fechado, principalmente o acesso de veículos, esse trabalho também acontecerá na Avenida Rotariana, essa principal avenida que liga o Soberbo ao bairro do Alto, passando pela portaria do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Para a realização desse serviço é necessária a interdição de uma das pistas, ou seja, o trânsito segue no sistema pareciga. Primeiro vem o sentido Teresópolis, depois o sentido Rio de Janeiro e assim seguirá até que o serviço seja totalmente concluído. A orientação da CRT, principalmente para os moradores de Teresópolis, é que eles venham pelo bairro do Meldon, pelo quilômetro 80 da Rio Bahia, pela Hermitagem, ou pelo quilômetro 81 lá no bairro do Meldon, acessando por trás, por fora do município, principalmente quando o serviço estiver sendo realizado ali do outro lado, na Avenida Rotariana, deixando então esse lado aqui, essa pista, totalmente liberada. A previsão é que a obra seja concluída no final da tarde desta quinta-feira. Porém, o serviço pode atrasar por conta de condições climáticas, por conta de chuva, por exemplo. Para dar orientações aos usuários da rodovia, a CRT disponibiliza alguns telefones. São eles 0800-21-02-78 e 0800-21-02-79. Telefones que funcionam no sistema de atendimento 24 horas. Da redação do Jornal O Diário de Teresópolis, para Diário TV, Marcelo Medeiros.